Boa tarde, boa noite pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez é mais um comunicado, um vídeo mais curto, um pouco mais rápido do que o normal, como vocês podem ter percebido, eu mudei o nome do canal para Frenesi Futebol, e por que eu fiz essa mudança? Meu canal já vinha desde o início, com o nome Helder Soade, e eu estava muito em dúvida sobre mudar ou não, e depois de muito pensar eu cheguei à conclusão que eu realmente deveria mudar, e mudei para Frenesi Futebol. Eu estava um pouco em dúvida, porque antigamente eu postava alguns vídeos, alguns vídeos de luta livre, de jogos de luta livre, e eu estava em dúvida de qual nicho seguir, o do próprio futebol ou o da luta livre. E depois eu decidi que o do futebol seria o melhor caminho. Então, o que é que acontece? O meu nicho agora vai ser sobre futebol, embora os vídeos, os dois vídeos mais acessados do meu canal até o momento, que tem mais visualizações, são vídeos de luta livre, né? Então, tem essa questão, mas mesmo assim, não é algo que me incomoda, e também eu não vou extinguir esse tipo de conteúdo aqui do canal para sempre, né? Vou diminuir bastante a frequência, mas vai ser algo que eu posso trazer ali, às vezes, né? Às vezes eu vou poder trazer uma coisinha ou outra, para também não ficar só a mesma coisa sempre, né? E outro motivo que me fez mudar também, é por conta que esse nome, o meu nome que estava, né? É Elder Swade, o que que acontece? É um nome que, às vezes, não passa muita confiança, às vezes aparecia que era somente ali um nome de uma conta comum, e eu não queria também que fosse isso, que ficasse algo assim dessa forma, então decidi que o nome assim ficaria mais legal, né? E esse é o breve aviso que eu tenho para dar para vocês. E esse nome, Frenesi Futebol, eu acho que é bem legal, porque a palavra Frenesi, ela significa uma agitação, né? Uma agitação fora do normal, né? E o futebol é o futebol, então, essa coisa que envolve tanto a gente, essa questão da paixão, de amar tanto esse esporte como a gente ama, então eu acho que cai bem, né? Cai muito bem. E é somente isso, pessoal. Muito obrigado por vocês estarem aqui, se inscrevam no canal, deixem o seu gostei e até a próxima.